Questões de concurso, nós estamos aqui nessa série de resoluções de questões já aplicadas pela Casa da Moeda e vamos ver mais uma, muito fácil, muito tranquila, o interessante da Casa da Moeda é que ela mescla questões muito fáceis com questões um pouco mais difíceis, inclusive elas valem até pontos diferentes, tem questão valendo 3 pontos, questão valendo 2,5, questões valendo 2, essa é uma dessas que vale 2 pontos, ela é bem simples, quer ver? De acordo com o estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que avaliou a carga tributária de 15 capitais, o Brasil é o país que cobra mais impostos no setor de alimentos. A média da carga tributária nacional embutida nos preços é de 1,80 a cada 10 reais, considerando-se essa média em um produto vendido por 4 reais, a carga tributária em reais é de... Bom, aparecem as 5 itens, tem um traço verde aqui que está me incomodando, vocês me permitem, rapidinho, eu vou só mexer nisso aqui porque eu não gosto desse tracinho verde não, porque ele é muito chatinho, deixa eu só fazer isso aqui, tá bom, pronto, melhor, tiramos o tracinho, deixa eu tirar o outro aqui também que está chatinho aqui, pronto, remover essa marca inteligente, voltando então, tá bom, gente? Desculpa aí a interrupção. São 5 itens, né? Um deles é a resposta correta e vamos ver, olha só, a resolução prática, gente, é tão lógico, é tão fácil, é tão simples, quer ver? A média da carga tributária é 1,80 a cada 10 reais, quer dizer, em 10 reais eu pago 1,80 de imposto, perfeito? Se eu dividi ambos por 10, quanto é que eu pago em 1 real, gente? Se em 10 reais eu pago 1,80, em 1 real eu pago 18 centavos, eu dividi ambos por 10, olha, esse 1 se desloca para cá, né? Perfeito? Olha lá, fica 0,18, então em 1 real eu pago 18 centavos, bom, em 4 reais eu pagarei 4 vezes mais, ou seja, 4 vezes 1,80, 72 centavos, desculpa, 4 vezes 18 centavos, 72 centavos, viu isso? 10 reais, 1,80, 1 real, dividi ambos por 10, olha lá, 1 real eu pago 18 centavos, 4 reais, 4 vezes mais, eu pagarei 4 vezes 1, 4, 4 vezes 18 centavos, 72 centavos, resposta certa é a letra D, 72 centavos, tá bom isso? Vamos fazer então por regra de 3, né? Para ninguém me dizer que eu estou inventando resoluções doidas aí, não faço pela resolução que a gente, normal, que a gente está acostumado a conhecer. Regra de 3, gente, fácil, olha só, 10 reais, eu pago 1,80, por 4 reais, pagarei x, quanto mais, né? Quanto mais dinheiro eu utilizar, mais imposto eu vou pagar, quanto menos dinheiro eu utilizar, menos imposto eu vou pagar, é regra de 3 simples e direta, perfeito? Se é direta, eu caio diretamente numa proporção assim, ó, 10 está para 4, assim como 80 está para x, produto dos extremos, no caso aqui, ó, 10x é igual ao produto dos meios, 4 vezes 1,80 é igual a 7,20, 10x é 7,20, x é 10 vezes menos, né? Isso, ó, 7,20 dividido por 10, 72 centavos, confirma então que a nossa resposta D realmente é a resposta correta. Está claro então, gente? Bom, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, esse mesmo que está aqui escrito no rodopé de nosso vídeo, ele está aqui, ó, matematicamutofácil.com, perfeito? E aqui aguarda a visita de vocês, o importante, eu até aconselho é que vocês visitem o nosso site, né? Porque lá nós temos o conteúdo completo, tanto de aritmética quanto por álgebra, que é a base do concurso da Casa da Moeda e de outros vários concursos públicos. Está claro, gente? Dá uma visitadinha lá, que é interessante, o site é totalmente gratuito, nós convidamos você a fazer um cadastro, e com isso você vai receber alguns materiais que nós preparamos para os amigos do site. Agora, o site é totalmente gratuito, você não paga nada, perfeito?